Diga não a aprender inglês. Fique até o fim e saiba por quê. Vou abrir meu coração para você hoje. Eu tenho uma grande paixão, não somente em dar aulas, mas ver os meus alunos desbloqueados falando inglês com confiança, puros tácias. Tá se achando. Eu sou a teacher Frances Lucas e tudo começou há 38 anos com o dom de Deus em dar aulas de forma divertida e com truques de memorização efetiva. Depois aplicamos a neurolinguística e Deus fez a sua obra final. Hoje, eu e a Vicky, a minha filha, quase uma americana, fazemos alunos do mundo todo falar em inglês. Sabe, inglês não é apenas uma língua, é um estilo de vida. Não é apenas sobre entender filmes, músicas ou americanos, mas sim conversar, se expressar efetivamente. A gramática, as regras, os conteúdos só vão te engessar e te frustrar na hora de falar. Que tal não aprender inglês mesmo? E sim, falar inglês. Se você quer, comente aqui. Quero falar inglês. E vem fazer parte do nosso time. Bora! Tchau, tchau. Tchau, tchau.